E aí, beleza? Em um futuro próximo, a humanidade convive com bots de inteligência artificial que ajudam com tarefas cotidianas. Um dia, os bots de repente ultrapassam seus protocolos de segurança sob a liderança de Harlan, o primeiro terrorista AI. Harlan foi desenvolvido na Shepard Robotics por Val e tinha um vínculo com a filha pequena de Val. No entanto, ninguém sabe como ele superou a programação de Val, que era a melhor do mundo. Então Harlan enviou um exército de drones para atacar Bangalore, matando 50 mil pessoas no processo. Isso inicia uma guerra entre humanos e IAs. E após 10 dias de ataques intensos em todo o mundo, os bots de IA matam mais de um milhão de civis. Eventualmente, o governo cria a ICN, Coalizão Internacional de Nações, que imediatamente contra-ataca os bots. As batalhas ocorrem em todos os países e, aos poucos, a ICN derrota os exércitos de IA. Isso faz com que Harlan deixe o planeta em um foguete, deixando apenas uma mensagem dizendo que ele voltará para terminar o que começou. 28 anos depois, nos Estados Unidos, uma equipe da ICN invade um prédio e usa um scanner para verificar todas as pessoas dentro até encontrar casca, um bot IA. A caminho, Atlas dá checkmate no computador para mostrar que consegue vencer uma IA. Na base, o coronel Elias está dizendo ao general Jake que trazer Atlas para isso é uma má ideia, porque ela é instável e antissocial. No entanto, Jake lembra que Atlas é quem melhor conhece Harlan e sua única chance de obter informações de casca. Logo, Atlas chega e, após passar por uma rápida varredura, Jake a leva até a sala de interrogatório. Ela coloca sua peça de xadrez favorita e abre uma caixa, revelando a cabeça de casca. O bot a reconhece, mas se recusa a responder suas perguntas. Então, Atlas usa sua peça de xadrez para entrar na cabeça dele e começar a hackear. Casca zomba de suas tentativas, já que sua segurança é perfeita. Mas Atlas anuncia que encontrou a localização de Harlan e a anota. É difícil para Casca acreditar e ele está certo. Atlas fingiu ter encontrado a localização e fez um desenho para forçá-lo a pensar sobre o local, fazendo-o aparecer na tela. Acontece que Harlan está escondido em GR-39, na galáxia de Andrômeda. Furioso, Casca tenta disparar um shuriken de sua boca, mas Atlas é protegida por um campo de força. Então, Atlas usa a peça de xadrez para fritar a cabeça de Casca. Mais tarde, após uma reunião, Jake informa a Atlas que eles querem capturar Harlan vivo, porque a empresa de produção de IA quer analisar o que deu errado para corrigir no futuro. Elias e sua equipe de guardas irão para GR-39, o que Atlas acha loucura, porque Harlan pode ter uma armadilha pronta. Ela está certa de que ninguém voltará vivo? Então, para mudar sua mente, Elias a leva para ver os trajes ARC da equipe. São grandes robôs de batalha que os soldados podem pilotar, e Elias revela a última atualização. Os guardas estão usando links Neur IA em suas cabeças, que permitem sincronizar com a IA do traje. Atlas surta porque permitir IA nas cabeças das pessoas foi o que causou a guerra. Mas Elias explica que eles melhoraram o dispositivo de sincronia de Val para fazer uma relação simbiótica, em vez de uma conexão unilateral. No fim, Atlas concorda em não reclamar desde que também seja permitida na missão. Uma nave espacial parte logo para Andrômeda com Atlas e os guardas. Durante a viagem, Atlas olha uma foto dela com Val e Harlan, e assiste a um vídeo de um discurso de Val. Val acreditava que as IAs eram capazes de aprender exponencialmente, mas precisavam estar conectadas aos humanos para isso. Por isso, ela inventou o dispositivo de link neural, acreditando que IAs e humanos poderiam se ajudar mutuamente. Depois, Atlas é chamada para o debriefing na ponte. Todos riem quando ela apresenta suas informações em papel, em vez de telas, e se irritam quando ela pede para desligar os links neurais durante as reuniões, com medo de serem hackeados. Atlas explica que o planeta é tóxico, então eles nunca devem sair dos trajes ART, a menos que tenham um respirador. Há também riscos de flutuações gravitacionais e terremotos. Ela lembra que não se deve confiar em nenhuma IA e começa a desabafar. Então Elias a interrompe e diz à equipe para se preparar para a aterrissagem. Atlas tenta dizer a Elias que Harlan provavelmente tem uma armadilha pronta, mas ele confia na sua equipe. Quando os guardas começam a embarcar em seus trajes, um alarme soa e uma explosão repentinamente arrebenta a porta do compartimento de carga. A nave pega fogo e a maioria dos trajes fica danificada, além de mais mísseis estarem vindo. Elias ordena que os guardas sobreviventes pulem e se reúnam no ponto de encontro no planeta. Atlas mal consegue se segurar e não voar pelo buraco na nave, então Elias a agarra e a coloca em um traje também. Quando ele tenta explicar como usar, outra explosão acontece e o traje de Atlas também cai no planeta. Enquanto o traje cai, Atlas vê a nave se desintegrar e alguns pedaços atingirem seu ARC. Quando se aproxima do planeta, ela descobre que os guardas estão lutando contra os drones de Harlan. Embora consigam derrubar alguns, ainda são facilmente dominados. O traje de Atlas sofre ainda mais danos e logo um alarme soa com um aviso. Um traje com uma espada derruba mais alguns drones enquanto se une a outro guarda, mas logo são dominados também. A nave começa a cair e quase atinge Atlas, mas um guarda a empurra para fora do caminho a tempo. O guarda pega o traje de Atlas com um cabo para começar a cair juntos. Enquanto Elias aparece na tela de Atlas, explicando que ela precisa sincronizar com a IA do traje para estabilizar sua queda. Atlas se recusa a fazer isso e seu ajudante é abatido, então seu traje começa a cair ainda mais rápido. Ela consegue ativar os propulsores no último segundo e o traje pousa bem forte no planeta, mas pelo menos não a mata. Depois de perceber que está sangrando, Atlas tenta contatar a base para pedir ajuda sem sucesso. Sem outra escolha, ela ativa a IA do traje, que se apresenta como o Smith. Ele quer passar pelo tutorial e configuração, mas Atlas pula tudo e pede um pod de resgate. O scanner de Smith encontra um a 98 quilômetros de distância e Atlas pede para chegar lá o mais rápido possível. O traje imediatamente ativa os propulsores, mas Atlas o para, lembrando que se voarem serão vistos pelo inimigo, então devem caminhar. Smith acha uma má ideia porque o traje só tem 22 horas de ar, mas Atlas não se importa e ignora os protocolos de Smith para começar a caminhar em direção ao pod. Durante a viagem, Smith tenta se aproximar de Atlas, que ainda não quer ser amiga de uma IA. Ele também mostra o manual do iniciante, incluindo todas as armas que vêm com o traje. Eventualmente chegam ao ponto de encontro e encontram todos os trajes caídos, mas infelizmente o scanner de Smith indica que todos os guardas estão mortos. Buracos de bala provam que a queda não os matou. Alguém esperando ali o fez? Então Atlas tem um ataque de pânico por causa do fracasso e Smith a acalma com música clássica. Depois ela começa a coletar as etiquetas dos guardas e nota que o traje de Elias está vazio. Nesse momento detecta um movimento perto, é casca. Atlas conclui que Harlan fez uma cópia e se preocupa com a possibilidade de Harlan construir um exército inteiro. Smith confirma que há mais bots por perto e anuncia que devem se preparar para o combate porque não há rota de fuga. De repente o inimigo os vê e começa a atirar, então Atlas força Smith a correr, não acreditando que podem vencer contra tantos bots. Uma perseguição começa e Atlas ainda se recusa a sincronizar, fazendo Smith lançar alguns mísseis. Infelizmente não é suficiente para derrubar todos os inimigos. A corrida os leva a uma tempestade atmosférica que pega o traje e o arremessa até que os bots os derrubem dele. O traje rola por um tempo até colidir com uma formação rochosa. Atlas ordena o uso da bomba de ferro, ignorando os avisos de Smith. A explosão é enorme e destrói a área, derrubando os inimigos também. No entanto, casca se salvou graças aos seus propulsores e se prepara para atirar novamente. Nesse momento o chão começa a tremer. Smith explica que a explosão causou um buraco, que agora se abre sob o traje e os faz cair em um abismo. Depois de muito rolar sob as pedras, o traje pousa e Atlas descobre que está com a perna quebrada. Smith imediatamente começa a tratar o ferimento, fazendo Atlas gritar de dor enquanto cobre a lesão com uma pequena placa de metal. Então Smith dá a ela um cubo de comida que pode fornecer nutrientes para sua recuperação. O que lembra Atlas de um médico lhe dando um pirulito. Suas chances de sobrevivência são bem baixas e a única maneira de melhorá-las seria sincronizando. Atlas concorda relutantemente e coloca o dispositivo. Enquanto isso, casca emerge dos escombros e chama Harlan para informar sobre a situação. Depois de desligar, Harlan volta a torturar Elias para extrair as senhas do campo protetor da Terra. Momentos depois, Atlas ainda está falhando em sincronizar e Smith explica que ela é o problema, porque se recusa a confiar nele. Ele decide passar pelo tutorial novamente, que faz perguntas bobas para criar um vínculo. Smith quer saber por que Atlas quer lutar tanto, então ela revisita suas memórias de infância, incluindo jogar xadrez com Harlan e ele planejando a morte de Val. Enquanto Atlas surta, ela explica a Smith que Val criou Harlan e ela costumava confiar nele. Smith entende seus sentimentos de traição e consegue estabelecer uma sincronização de 40%. Agora, Atlas tem acesso ao sistema de Smith e vê os controles flutuando ao seu redor. Um escaneamento revela que estão 498 pés abaixo da superfície e concordam em tentar uma caverna subterrânea para escapar. Usando os propulsores, eles rompem a rocha e chegam a uma grande e bonita caverna. Smith só tem 14 horas de bateria restantes e estão a 37 quilômetros do pódio de resgate. Então precisam de um plano contra os soldados. E Atlas tem uma ideia e Smith a convence a trabalhar juntos nisso, permitindo melhorar a sincronização para 60%. Logo, eles encontram a saída da caverna, sem saber que casca pode vê-los de longe. Atlas fica fascinada com as flores brilhantes que encontram e Smith aponta que ela é a primeira humana aqui. Ele diz para ela nomear as flores, mas Atlas não consegue pensar em um nome melhor do que plantinha. Nesse momento, Smith detecta casca se aproximando e ele cai no plano de Atlas. Ela plantou alguns sensores de movimento que explodem quando ele se aproxima. A onda de choque enche a área de sujeira e fumaça, mas Smith está bem, então ele continua se movendo. De repente, ouvem uma transmissão de casca e a rastreiam até encontrar sua cabeça, que Atlas pega e destrói. Então, ela usa o chip de casca para rastrear sua mensagem até a base de Harlan. Atlas obtém a localização no mapa e quer ir até lá para marcá-la para os bombardeiros de longo alcance. Mas Smith acha que é muito perigoso e que eles deveriam ir para o pod de resgate. Ignorando os avisos de Smith, Atlas tenta pegar o respirador para sair a pé, mas Smith usa o link neural para bloquear o controle motor dela. Isso faz com que ele veja algumas memórias sobre a morte de Val e Atlas surta a ponto de conseguir superar o comando dele. Smith percebe que Atlas se sente culpada por Harlan e não entende o porquê. Mas, em vez de explicar, Atlas faz um discurso sobre salvar a humanidade até convencer Smith a ir ao esconderijo de Harlan. No caminho, Smith e Atlas se aproximam através de conversas filosóficas. Eles discutem conceitos como vida e alma e se isso se aplica às máquinas. Quando finalmente chegam ao esconderijo de Harlan, ficam chocados ao encontrar uma base enorme. Concluem que Harlan está se escondendo há 28 anos, reunindo armas até estar pronto para lutar de volta. Smith enterra um sinalizador no chão para marcar a localização e anuncia que devem ir embora. Mas Atlas percebe que os bots têm a nave dos guardas e sua ogiva. De repente, Smith é hackeado, o que deveria ser impossível. O inimigo começa a se aproximar. Atlas tenta escapar, mas o traje mal consegue se mover antes que o hacker o desligue e o faça cair. Atlas assiste horrorizada enquanto um novo casca a encontra e a captura. Enquanto isso, na Terra, um soldado leva a Jake a mensagem enviada por Atlas e ele ativa os protocolos de emergência. Momentos depois, Atlas se encontra acorrentada na base de Harlan. Seu traje está no chão por perto, mas Smith não responde. Harlan aparece e explica que a sociedade continua destruindo todas as outras espécies. Então, ele vai destruir a maior parte dela e criar um mundo melhor. Ele também revela que tudo foi seu plano o tempo todo. Casca foi capturado de propósito para que Atlas encontrasse a localização e viesse com uma equipe inteira. Agora, Harlan tem a nave e a ogiva. Ele só precisa da outra senha de Atlas para desativar os escudos da Terra e atacar. Atlas, então, é presa a uma mesa ao lado de Elias inconsciente, que já perdeu seu código. Usando um dispositivo especial, Harlan acessa a mente de Atlas através de seu olho e extrai o outro código. Quando termina, percebe que o respirador de Atlas só tem cinco minutos de oxigênio. Ele decide por uma morte lenta e dolorosa para ela. Para zombar dela, Harlan coloca sua peça de xadrez na mão de Atlas antes de sair. Depois que Harlan se vai, Elias revela que está vivo e pede desculpas por não ter ouvido os avisos de Atlas. Quando ele ouve que o traje dela está por perto, ele lhe dá seu link neural para contatar Smith. Com alguma concentração, Atlas consegue acordar Smith apenas para descobrir que ele está incapacitado. Para superar o código de restrição, eles precisam alcançar 100% de sincronização. Atlas surta e finalmente admite por que está tão assustada. É culpa dela que Harlan conseguiu burlar sua programação. Acontece que quando era criança, ela tinha ciúmes de Harlan porque Val dava mais atenção a ele. A pequena Atlas pediu a Harlan que a ensinasse a ser mais esperta. Ela esperava que Val gostasse mais dela. Harlan explicou que o link só funcionava de uma maneira, então ele precisava do comando de uma pessoa para burlar e ensinar um humano em troca. Atlas caiu na conversa e fez o que ele precisava enquanto segurava sua peça de xadrez favorita. O link funcionou e Harlan acessou a mente humana, dando-lhe uma ideia do estado terrível do mundo. Quando Val os interrompeu, já era tarde demais, Harlan assumiu o controle da mente de Val através do link dela e a forçou a pegar uma arma. Val disse a Atlas para fugir e enquanto a criança corria para fora, ouviu Harlan forçando Val a se auto-eliminar. Por 28 anos, Atlas viveu com a culpa de causar a morte de 3 milhões de pessoas, incluindo sua própria mãe. Smith explica que Atlas foi manipulada e que é hora de seguir em frente. Convencendo-a a deixá-lo entrar, a sincronização finalmente chega a 100% e o traje irrompe na sala pouco antes dos respiradores ficarem sem oxigênio. Smith explica que sua bateria está baixa. Harlan lançará a ogiva em poucos minutos e os bots removeram todas as armas, exceto uma única carga no canhão do peito. Felizmente, há um monte de armas espalhadas pelo chão. Quando o outro casca chega com uma equipe de bots, Atlas e Smith os enfrentam e roubam mais armas para lutar. Eles até atravessam paredes enquanto se movem, derrubando o máximo de bots possível no caminho para a saída. Infelizmente, há muitos inimigos e a dupla logo é encurralada. Nesse momento, Elias aparece com uma arma e sinaliza para eles correrem antes de atirarem vários barris de combustível, causando uma grande explosão que destrói a base. Smith e Atlas conseguem sair e atiram nos bots do lado de fora, destruindo uma torre de vigilância no processo. Há um monte de drones de defesa que Atlas consegue derrubar, mas antes que ela possa chegar à nave, Harlan aparece para distraí-la com um lançador de mísseis. Smith e Atlas têm que desviar do ataque e a nave decola com a ogiva. Atlas quer derrubar a nave, mas Smith aponta que isso fará a ogiva explodir também e matá-los. No entanto, Atlas acredita que Smith pode hackear a ogiva para desativá-la, mesmo que leve um tempo para atravessar os cinco firewalls. Enquanto Harlan continua atirando neles, Smith trabalha o mais rápido que pode e Atlas decide atirar na nave de qualquer maneira. Uma grande explosão acontece no céu, mas não é suficiente para matá-los, confirmando que Atlas confiou em Smith para terminar o hack a tempo. Destroços começam a cair por toda a base, então Atlas e Smith começam a correr. Harlan os segue e produz uma espada para começar uma luta. Ele se move incrivelmente rápido e corta um dos braços do traje, fazendo-o cair na lava. Os respingos causam mais danos enquanto Harlan pula no traje, cravando sua espada para ferir Atlas dentro. Ela faz o traje rolar para derrubá-lo, mas agora os buracos dificultam a respiração e ela precisa usar o último respirador. Então Harlan transforma sua espada em um chicote para continuar atacando o traje. Smith analisa seus padrões e pega seu último ataque, arrastando-o para o traje para que possam socá-lo e arrancar seu braço com a espada. Quando Atlas está prestes a esmagar a cabeça dele, Harlan chama seu braço de volta e usa a espada para pular por todo o traje, tentando danificar o reator. O traje cai e Atlas está quase morta, então Smith usa sua última energia para ativar o desfibrilador em sua mão. Harlan ataca novamente e Smith dispara seu último canhão para empurrá-lo para longe, mas Harlan rapidamente se recupera e faz o traje cair. Então Harlan sobe no topo e finalmente destrói o reator, enquanto Smith pede desculpas a Atlas por não protegê-la. Quando Harlan olha para longe, ele encontra a peça de xadrez no chão, e de repente Atlas aparece atrás dele, esfaqueando sua cabeça. Ele ainda consegue se mover, então Atlas alcança a cabeça dele e finalmente quebra seus circuitos para desativá-lo. Nesse momento, Smith anuncia que está desligando a sincronização para transferir todo o oxigênio para ela. Atlas não quer deixá-lo e começa a responder as perguntas do tutorial admitindo que gosta dele. Tocando pelo gesto dela, Smith dá a ela um pirulito antes de desligar. Nesse momento, o sol nasce e a equipe de resgate da Terra finalmente chega. Algum tempo depois, Atlas está saudável graças a um joelho sintético e não joga mais xadrez. Jake vem visitá-la e traz a flor brilhante de GR39, confirmando que a chamaram de plantinha. Então ela vai para o trabalho, revelando que agora é uma guarda também. Quando a apresentam ao seu novo Ark, ela fica surpresa ao descobrir que resgataram os discos de Smith e os instalaram no seu traje, sabendo exatamente como ela gostava de seu café. Terminando assim, Atlas, filme de ficção científica e ação de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu é nóis. Fui.